Eu não, vai lá. Nicão, toca pro Éder. Caleri tá na área, Éder cruzou, o Caleri passou uma tensão, Nicão bateu, bateu, bateu. Pouco de bola, pouco de bola lá, pouco de bola cá, contra-ataque, olha a chance da Inter, pintou, bateu. Gol! Colocar pra cobrança de escanteio, bate na bola, parada pelo alto, olha a sobra, voltou. Gol! Movimentação, tá lá o Luan Cândido, primeira trave, fechado demais, agora o rebote ficou cortado. Falta pente primeiro, Arthur vai aproveitar, vai aproveitar que a galera tá toda na área. Bate cruzado, tentou o desvio, vamos ver a sobra de primeira aqui, bomba! Gol! Limpa jogada, passe lá do outro lado, a tentativa da triangulação, Luan cruzou! Gol! E o Luan, com muito efeito, tem desvio de novo, que golaço, que golaço, que golaço! Aí o Gegê, bola fechada, o toque direto! Gol! Perna criota, bola com veneno, na segunda trave, o toque! Gol! Quatro homens na barreira, vem o Lucas, saiu, Fabrício, pé na esquerda, bateu, corizinhou, Rivalmar! Gol! Isso aqui pela direita, recebeu o lançamento, pé direito na bola, a tentativa era com o Dudu, passou direto pelo Dudu, olha a finalização, pé esquerdo, bateu, goool! Aqui fez um corte, tentativa ali pra puxar o contra-ataque pra equipe de Ribeirão Preto, aí o Thiago Reis arriscou, e rapaz, goool! E vem bola pra área, encranca lá pro goleiro Rafael, Bruninho, agora sim autorizado pra cobrança, cobrou curto, Jonathan Mock levantou na área, o toque de cabeça, goool! Fica ali numa zona morta do campo, que ele tem pouco a defender e não ataca nunca, olha o atalho. Olha o cruzamento! Gol! Não consegue o giro e a bola fica com a Emoreta. Tá valendo. Fernando Henrique, é pressão do Grêmio. Grêmio no gás, buscando o empate. No talento de Martim Benítez, beleza de bola, Nicolás, Ferreira perde, tem cruzamento, olha o toque de cabeça, goool! Martim Benítez. Boa bola com o Nicolás, Grêmio que era virado, o Grêmio busca o segundo gol no fim do jogo, o Nicolás no cruzamento, a tentativa passa pelo Diego Souza, olha o Rodrigues, olha o Rodrigues, o Rodrigues bateu para o gol, goool! Igor. Igor fez o passe e deu opção para chegar. Tem o cruzamento, colocou no alemão, dominou, olha o chute! Goool! Wesley Moraes. Toca no Bosquilha. Aí o Bosquilha, tocou mais atrás, dá até para bater, tá? Isso! Goool! Saindo do campo, no primeiro tempo, discussão normal, discussão de irmãos, uma discussão mais forte ali com o jogador João Paulo, olha a chance, para o gol, Giva! É bom lembrar que é o final da primeira fase, os dois primeiros colocados, já garantem classificação diretamente para as semifinais. É uma vantagem também, né? Gruzamento do Juninho! Goool! Um confronto contra o seu ex-time, na chance de garantir a vitória do Retrô nesse finzinho de jogo nos aflitos, Renato Henrique é autorizado para o gol! De novo a bola com o Santa, Rodrigo e Uri, movimentação do Ítalo, passe na frente com o Walter, de costas para o gol, ele faz o pivô, bom trabalho, vem chute para o gol, esquerdinha, goool! Agora depois do gol do Santa, esse golaço de esquerdinha, o Salgueiro tenta a resposta, vai todo mundo para a área, o Hudson está lá dentro, para tentar a cabeçada, movimentação lá dentro, o Hudson tentou de cabeça, insistiu no cão, vem o Salgueiro, goool! Fechou a bola com o Valdeir, concentração do Camisa 10, dá uma olhada para a área, joga lá dentro, Jefferson não sai do gol, e a bola vai entrando, goool! Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri